Olá, amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. As profecias que alertam o Papa da Igreja Católica têm sido fonte de fascínio e debate ao longo dos séculos, desde as profecias de São Malaquias, que tradicionalmente descrevem os Papas futuros, em termos simbólicos, até outras visões e revelações que surgem em tempos de desafio e renovação para a liderança da Igreja, essas previsões provocam reflexão e cuidado entre os fiéis. O Papa como líder espiritual dos católicos é visto não apenas como um guia terreno, mas também uma figura que enfrenta constantes desafios internos e externos. As profecias, muitas vezes, descrevem períodos de tribulações e mudança, chamando o Papa a ser um farol de esperança e estabilidade em tempos de crise. Contudo, é importante interpretar essas profecias com cautela, buscando sempre a orientação da fé e a sabedoria espiritual para compreender seu verdadeiro significado. O Papa como sucessor de São Pedro é encarregado não apenas de guiar a Igreja, mas também de enfrentar os desafios espirituais e temporais do mundo contemporâneo, sempre buscando a vontade de Deus e o bem comum dos fiéis. Assim como as profecias que alertam o Papa não devem ser vistas como predições infalíveis, mas sim como um chamado à vigilância espiritual e à confiança na providência divina, enquanto a Igreja continua a sua missão de fé e serviço e amor ao próximo. Queridos irmãos e irmãs, antes de darmos continuidade no nosso tema de hoje, queremos conhecer você melhor. Deixe nos comentários os seus pedidos de orações e nos conte de qual lugar do Brasil você está assistindo o nosso conteúdo. Vamos criar uma corrente de fé e união. E não se esqueça de visitar a nossa loja Cantinho Yeshua, onde você encontra itens especiais para fortalecer sua fé. Aproveite que o frete é grátis para todo o Brasil. Agora voltando ao nosso vídeo de hoje, as profecias que alertam o Papa são, em sua maioria, visões que servem como exortações espirituais recordando a necessidade de uma liderança firme, inspirada pela fé. Elas surgem de contextos e incertezas, onde a Igreja enfrenta desafios tanto internos quanto externos, e muitas vezes concentram-se na preparação para eventos futuros que exigem discernimento e sabedoria. Entre as mais conhecidas estão as profecias de São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII, que segundo a tradição, teve uma visão dos Papas futuros. Essa lista é conhecida como profecias dos Papas. Descreve cada Papa com a breve frase simbólica. Embora a autenticidade e interpretações dessas descrições sejam debatidas, muitos acreditam que ela ocupa um aspecto significativo do pontificado de cada Papa. Por exemplo, a descrição de João Paulo II como Dilabore Solis, do Trabalho do Sol, foi interpretada de várias formas, incluindo referências ao eclipse solar. Ocorrido no dia de seu nascimento e sua intensa obra missionária ao redor do mundo. Outra fonte importante de profecias são as visões de Nossa Senhora de Fátima, que se manifestaram em 1917 a três pastorinhos em Portugal. As mensagens de Fátima, especialmente o terceiro segredo, têm sido interpretadas como um alerta para o Papa e a Igreja sobre a perseguição e a necessidade de conversão. E a importância da oração pela paz mundial. O terceiro segredo revelado pelo Papa João Paulo II, em 2000, falou da visão de um bispo vestido de branco que é atacado e que é muito associado à tentativa de assassinato de João Paulo II, em 1981. Em tempos mais recentes, outras figuras espirituais e místicas têm compartilhado visões que advertem sobre as tribulações. Por exemplo, a mística italiana Maria Valtorta, em seus escritos, relatou visões que incluem advertências para o clero e o chamado a renovação espiritual. Embora não sejam oficialmente reconhecidas pela Igreja, essas revelações são frequentemente vistas como um convite de reflexão e oração. A interpretação das profecias deve ser sempre feita com prudência. A Igreja Católica ensina que, embora as revelações privadas possam oferecer orientações espirituais, elas não substituem a revelação pública contínua nas Escrituras e na tradição. Portanto, as profecias que alertam o Papa são melhor compreendidas no contexto da fé e da missão contínua da Igreja. O papel papal é fundamental para manter a unidade da Igreja e guiar os fiéis através das complexidades do mundo moderno. As profecias servem, portanto, como um lembrete de um chamado constante à santidade e à liderança responsável. Em tempos de incertezas, elas inspiram os papas a permanecerem firmes na fé, buscarem discernimento através da oração e a confiarem na providência divina. A Igreja Católica, ao longo de sua história, enfrentou inúmeras crises e desafios, desde as perseguições até cismas e reformas internas. As profecias que alertam o Papa refletem uma consciência contínua de que a liderança da Igreja deve estar em sintonia com os sinais dos tempos, respondendo com coragem e sabedoria às necessidades espirituais dos fiéis. O Papa, como pastor supremo, tem a responsabilidade de guiar o rebanho de Cristo com amor e discernimento, sendo um sinal de unidade e esperança em meio às tempestades do mundo. As profecias, quando lidas com um coração aberto e fiel, podem ajudar a fortalecer essa missão, lembrando-nos que, apesar dos desafios, a Igreja está sempre sob a proteção de Deus e guiada pelo Espírito Santo. A história da Igreja é rica em episódios onde lideranças papal teve que se posicionar firmemente em respostas às crises e desafios do seu tempo. As profecias, ao alertarem os papas, muitas vezes destacam a necessidade de vigilância e renovação à profunda oração. Nos tempos modernos, a Igreja enfrenta desafios complexos, como a secularização, crises morais e éticas, conflitos globais e divisões internas. As profecias contemporâneas frequentemente abordam esses temas, chamando o Papa e a Igreja uma nova evangelização, um testemunho vigoroso da fé em um mundo que muitas vezes parece desviar-se dos valores cristãos. Por exemplo, a visão de Santa Faustina Kowalska sobre a Divina Misericórdia nos anos de 1930, que se tornaria um movimento significativo do século XX, destaca a mensagem da Misericórdia de Deus, com um antídoto, para os tempos de incertezas e pecado. O Papa João Paulo II, profundamente influenciado por essa devoção, instituiu o Domingo da Divina Misericórdia, sublinhando a importância de confiar na Misericórdia de Deus em tempos de tribulações. Muitas profecias focam a necessidade de renovação espiritual e moral dentro da Igreja. Elas advertem contra a complacência e a corrupção e incentiva os líderes e fiéis a buscarem uma vida de santidade e integridade. O Conselho do Vaticano II, convocado por São João XXIII, é frequentemente visto como uma resposta profética às necessidades do mundo moderno. O Conselho enfatizou a importância da renovação litúrgica, do diálogo ecumênico e da participação ativa dos leigos, reafirmando a missão da Igreja de ser um sinal de esperança e transformação no mundo. As profecias sobre o futuro da Igreja e do Papa não são apenas advertências, mas também promessas de esperanças e renovação. Elas falam de um período em que, apesar das dificuldades, a Igreja será purificada e fortalecida a sua missão. Isso se alinha com a promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 18. É crucial lembrar que as profecias não são previsões deterministas, mas sim um chamado à conversão e à fidelidade. A Igreja ensina que a revelação divina é um processo contínuo de compreensão e resposta à vontade de Deus. Assim, a interpretação das profecias deve ser sempre realizada com discernimento, humildade e fé. O Papa, como líder espiritual, é chamado a discernir cuidadosamente essas mensagens, buscando orientação do Espírito Santo e responder com amor pastoral às necessidades dos tempos. A Igreja, guiada pelo Papa, deve estar sempre atenta aos sinais dos tempos, buscando renovar-se constantemente através da oração e ação pastoral, no compromisso com os ensinamentos de Cristo. A profecia que alertam o Papa da Igreja Católica ao longo dos séculos reflete em constante vigilância e aprofunda a responsabilidade da liderança espiritual. Elas lembram que, apesar das crises e desafios, o Papa e a Igreja são chamadas a ser sinais de esperança e renovação. O papel do Papa, inspirado por essas visões e pela fé contínua dos fiéis, é guiar a Igreja com sabedoria, coragem e amor. As profecias servem como uma bússola espiritual, orientando a liderança papal em tempos de incertezas e renovação, e reafirmando a confiança na providência divina. Em última análise, essas profecias nos convidam a uma vida de fé e confiança em Deus, a reconhecermos a importância da oração, da conversão e da fidelidade à missão da Igreja. Ela nos lembra que, através das tempestades da história, a Igreja permanece ancorada na promessa de Cristo e sobre a guia do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever, deixe seu like e compartilhe nosso conteúdo com amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar mensagens de amor e esperança de Cristo a mais pessoas. Até o próximo vídeo, pessoal!